Vamo mandar pras bandida, que é tipo assim ó, tá ligado? Vem bandida, vem menina top, tô forgando o mesmo caso de cem no camarote Tipo assim molecote ó, um drink perfeito de siroque, encostei no baile de amaroque De cordão dedeira sem falar besteira, eu desci da naveira junto das mais top Eita louca, então veja só como que os moleque tão, com os que te chavão Chamando atenção, causando tentação, curtindo ostentação Eita louca, então veja só como que os moleque tão, com os que te chavão Causando tentação, curtindo ostentação, elas querem cifrão Vem comigo eu vou te dar toda a condição, tô pesado de Cristian Dien Exalando Ferrari de prata cordão, relógio do bom Vou comemorar a noite com Dom Perignon e pra ficar daquele jeito Coloca MC branquinho e aumenta o som, tá ligado? Vem bandida, vem menina top, tô forgando o mesmo caso de cem no camarote Vem bandida, vem menina top, tô forgando o mesmo caso de cem no camarote Tô forgando o mesmo caso de cem Tipo assim ó, se é papo de ouro tá tendo estoque Reais, dólares, euro, estou no cofre Abdução perfeita pra toda nem feita Elas caem pra treta e depois querem pro shopping Eita louca, então veja só como que o bonde tá Tipo Baguida, só fiel de fechar na originalidade Aqui é só chega Eita louca, então veja só como que o bonde tá Tipo Baguida, só fiel de fechar na originalidade Aqui é só chega Ela quer viajar Vem comigo na brisa que eu vou te levar Essa não se apega, não se apaixonar Que essa noite da mente nunca vai tirar Então vai, rebola gata Vou te pegar de jeito, cê vai delirar E no final pra relembrar Vai, vai, fica com Deus, não adianta chorar Tá ligado nesse rau? Então manda pra elas, ó Vem bandida, vem menina top Tô furgando o mesmo caso de cem no camarote Vem bandida, vem menina top Tô furgando o mesmo caso de cem no camarote Tô furgando o mesmo caso de cem